Música O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, abriu a cerimônia. Vem permitindo a adoção de bem-sucedidas práticas jurídico-administrativas pelos que buscam eficiência e celeridade no sistema de justiça. Cerca de 80 pessoas participaram do evento, inclusive ministros das Cortes Superiores, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o ministro aposentado do STF, Ayres Brito, que também é presidente da Comissão Superior da Premiação. Ele destacou a importância do prêmio para a democracia. Ela se dá o próprio respeito, se dá o respeito na medida em que diz, comprova para o que veio. Assim é a democracia. A democracia é uma viagem de qualidade sem volta, encontra ciclicamente algumas resistências, mas como numa luta de boxe, se a democracia não vence por nocaute, vence por pontos. A vitória final é sempre da democracia e devemos persistir no modelo democrático para o enfrentamento de toda e qualquer crise. A primeira edição do Prêmio Novare foi realizada em 2004. De lá para cá, ele tem identificado e divulgado práticas que dão mais qualidade à prestação do serviço e modernizam o judiciário brasileiro. Juiz titular da 4ª Vara da Infância e Adolescência do Rio de Janeiro participou do Inovare no ano passado e ganhou o prêmio na categoria Juiz. A prática dele serviu de inspiração para outros juízes. Nós fomos contactados por magistrados de outros estados, isso já virou projeto de lei em âmbito estadual, já estamos conversando no Parlamento Federal, então o Prêmio Novare alça qualquer iniciativa a um âmbito inimaginável. Este ano será livre o tema para concorrer nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, Justiça e Cidadania. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 de maio. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança. Obrigado.